A destruição do meio ambiente no Brasil chama a atenção do mundo. Um problema que precisa ser enfrentado com seriedade no país com tantos retrocessos no governo Bolsonaro. O professor de economia da PUC de São Paulo, Ladislau Dobor, aborda o trabalho de quem participou no Senado com propostas para legislação ambiental. Acompanhe no comentário. Os nossos desafios estruturais básicos são a desigualdade, somos um dos países mais desiguais do planeta, não funciona um país com esse nível de desigualdade, e a destruição ambiental. Nós estamos destruindo a imensa riqueza que esse país tem. E o eixo dramático nisso tudo é que nós não estamos tomando as medidas necessárias. Por quê? Porque o dinheiro, em vez de financiar a inclusão produtiva e organizar a redução da desigualdade, e você passar a usar tecnologias mais inteligentes e reorganizar as políticas ambientais para que funcionem, o sistema financeiro, basicamente, com a taxa selic elevada, com as taxas de juros, com os dividendos, com a privatização da Petrobras, etc., o país está sendo simplesmente saqueado, drenado, ele alimenta bilionários, mas não alimenta o que é necessário. O necessário é a política da desigualdade, a política do meio ambiente. Nós temos, nesse último ponto que é ambiental, há uma iniciativa muito importante que eu queria levantar aqui. Nós trabalhamos um ano no quadro da Comissão do Meio Ambiente do Senado, dirigida por Jacques Wagner. A gente conseguiu elaborar um conjunto de propostas, são 26 mudanças da legislação ambiental no país. A gente trabalhou em torno do problema da biodiversidade, que é absolutamente central, a bioeconomia. Nós trabalhamos com cidades sustentáveis, ou seja, o resgate da capacidade das cidades. O Brasil tem 5.570 municípios, 87% da população está em cidades. Se as cidades não se organizam para proteger o meio ambiente, não é só discussões em Brasília que resolvem. Mas esse arcabouço jurídico a partir de Brasília é absolutamente fundamental. Nós também trabalhamos as propostas em torno da economia circular, em vez de drenar e jogar para o lixo, mas o resíduo de um servir para a produção dos outros. Ou seja, uma política industrial sustentável. Trabalhamos, evidentemente, as políticas de energia limpa. O Brasil tem muitos avanços a fazer nesse campo e tem muitos potenciais, porque nós temos as diversas fontes para a energia. E nós trabalhamos também a proteção da terra. A terra está sendo destruída por queimadas, por esse excesso de quimização, por um uso absolutamente surrealista de grandes corporações que não estão nem aí, porque ela destrói a terra, mudam para outro país ou buscam fazer mais queimadas na Amazônia. Esse negócio não funciona. De certa maneira, a gente pegou os problemas-chave do meio ambiente, estudamos o arcabouço jurídico existente e vimos nas várias leis que tipo de mudanças a gente deveria inserir para que o conjunto da política ambiental funcione. Eu não tenho, pelo menos, excessiva ilusão sobre como isso funcionaria nesse resto de governo, mas essas propostas poderão ser uma arma muito importante para o novo governo, para resgatar as políticas ambientais. Os documentos estão aí, sumário executivo, o arcabouço legislativo, estão disponíveis no meu site. Vale a pena acompanhar isso, porque são novos eixos de desenvolvimento. A gente tem que resgatar o bom senso nesse país. E para saber mais sobre como o Brasil pode melhorar as políticas ambientais, acesse o blog do professor Ladislau Dobor, dobor.org. E para saber mais sobre como o Brasil pode melhorar as políticas ambientais,